O som dá a sensação que estamos rodeados de água e de animais. Uma estrutura com 10 metros de largura e 90 metros de comprimento, feita com 3.600 telas LCD, recria momentos da natureza. Está localizada no Museu de Ciências Naturais do Estado da Carolina do Norte. A estrutura gigante está à suspensa no átrio e acompanha vários andares do edifício. Exibe vários clipes, entre eles a simulação de pássaros a voar ou chuva a cair. No total, são 20 animações diferentes. E para os visitantes saberem mais promenores, o museu dispõe de dois computadores que fornecem informação sobre os conteúdos que vão sendo exibidos. Se pensa que esta estrutura consome muita energia, desengane-se, porque necessita apenas de cerca de 75 watts, menos do que um computador portátil. As animações são conseguidas graças às mais de 3.000 telas de vidro e a um software com base em algoritmos e conteúdos vídeo sobre fenómenos naturais. Legenda por Sônia Ruberti